bom dia gente estamos aqui mais uma vez com vida pra vocês a gente é isso aí gente agora eu vou lá no portão a abrir o portão mostrando aí as coisas que tem daqui pra lá pra vocês tá bom acompanha aí vamos lá começar já tem uma franguinha ali começando pra aqui não já amanhece o dia fora já pra traquinando hoje amanheceu assim gente sozinho gostoso ontem foi bastante chuva e amanheceu esse sozinho gostoso maravilha de deus né a benção de deus é gente é muitas coisas boas tem bastante passar aqui por o chão catando alguma coisa né é isso aí gente olha casalzinho de rolinha passou voando aqui é isso aí bastante coisa boa é desse jeito mesmo isso aqui é a vida isso aqui é a vida gente muito gostoso se acordar de manhãzinha assim e ver aí o nascer do sol gente a maravilha e tá pra aqui sozinho gostoso hoje tá prometendo seu só maravilhoso vim hoje promete que benção que benção que benção de deus é bastante chuva esses dias né hoje dia de chuva aí a terra tá bem molhada e tá aí gente tá aí mostrando aqui pra vocês como tá tudo verdinho aí ó tá tudo verdinho tá vendo tudo tudo verdinho tudo bonitinho aí ó ó ó ó pra ali ó e a passera voando os pássaros Cantando de alegria, gente Tá vendo? Tudo alegre Quando chove A maior alegria, gente Uma maravilha, uma benção de Deus Aí, ó Passarizinho cantando Tá vendo, gente? E aqui tá, gente, olha A gente tá aqui brincando, olha Catando As coisinhas dela Pra levar pro ninho delas, olha Olha a outra aqui, é o casal Olha a outra aqui Tá vendo, gente? A outra aqui, ó Deixa eu dar um zoom aqui pra mostrar pra vocês Olha ela aí, ó Tá vendo? Catando as coisinhas Pra levar pro ninho Olha ela aí, ó Deixa eu me aproximar mais Que você vai ver mais de perto Olha ela aí, gente, olha Tá vendo, gente? É, rapaz Caçando as coisinhas delas pra levar pro ninho Tá vendo? Maravilha Maravilha Ela aí Tá aqui na minha frente Andando Eu vou andando E ela vai andando também É isso aí, gente Muitas coisas boas Levando aqui o nosso trabalho Pra vocês aí Que moram aí na cidade Vive na cidade Não tem contato Às vezes com o sítio Com a natureza Isso aqui é maravilha, gente Isso é uma benção de Deus Isso é uma terapia Pra nossa saúde, né? Terapia pra nossa mente Gente Vou mostrar um canarinho que tá aqui Chega, tá todo amarelinho, gente Aqui em cima, olha Ele virou agora Olha ele lá, gente Deixa eu dar um zoom aqui Mostrar aí pra vocês Olha aí, ó O canarinho, ó Na rede elétrica Tá vendo, gente? Que coisa maravilhosa Isso é um canarinho, tá, gente? É, isso é um canarinho Olha aí Em cima da rede elétrica Tá vendo, gente? Que coisa maravilhosa Só a benção de Deus Que você tá no sítio Escutando os cantos dos pássaros É maravilha, gente É só maravilha Tá vendo, gente? Que coisa boa Olha Olha Quem vai passando ali, gente Olha Tá vendo? É, sentou lá Sentaram tudinho A jandaria A jandaria A jandaria, gente A jandaria É isso, gente É isso O que é o gostoso do sítio, gente? É você acordar cedo Você acordar cedo Pra fazer o seu trabalho Pra fazer as suas obrigações Que você tem que fazer Aqui, olha O pastinho Já enverdecendo aí, ó Que tava todo amarelo Todo seco Tá vendo? Que maravilha Que benção de Deus É só Jesus Jesus quando ele quer, gente Eu vou te falar Não tem pra ninguém, não Só papai do céu É isso aí, gente É isso aí Estamos aí Sempre mostrando pra vocês As coisas boas Da natureza, gente A gente aqui Aqui é um piquete grande Tá Esse piquete A gente vai A gente vai Fazer ele Pra plantar capim, gente Plantar capim Se Deus quiser Vou combinar aí Com a mulher A dona daqui, né Na fazenda Pra gente Ver se a gente consegue Plantar capim aí É capim Braquiara Pros bichos Pros animais Quanto mais capim Melhor É isso aí, gente Estou abrindo o portão Lá na frente Aquele portão lá Estou abrindo Aqui vem gente Agora cedo Rapaz, gente Que coisa linda Eu estou vendo agora, gente Que coisa linda Da natureza, gente Gente Olha aquela acerração Lá na frente, gente Eu não sei se dá Pra vocês ver, gente Ô, rapaz Que cena linda Que cena maravilhosa, gente Deixa eu ver se eu consigo Dar um zoom aqui Pra vocês vejam Aquela acerração Olha lá, gente Isso aí, gente Vê Parece o mar Aquela acerração Lá na frente Olha pra aqui Que coisa linda, gente Olha Isso é acerração, gente Vê aí, gente Parece o mar, gente Tá? Olha pra aí Que coisa linda, gente A acerração Lá na frente Olha que coisa linda É, rapaz É, rapaz É isso aí, gente É isso aí É isso aí Meu irmão, muito obrigado A todos vocês Que Deus abençoe vocês Um Feliz Natal Pra todos e pra todas Tá, gente Que Deus abençoe A todos vocês As suas Os seus trabalhos Tá, pra que vocês Possa chegar Aonde vocês desejam Tá certo, gente? Gente Se você tiver um sonho Pra 2024 Pra 2024, gente Não desista Não desista Persista Tá? Tenha perseverança Creia em Deus Tenha fé em Deus Porque Deus É o maior É o único Que pode Te dar Essa Grande Força Pra você realizar E conseguir todos Os seus objetivos Tá, gente? Tenha fé Acredite Que você vai conseguir Tudo Tudo Aquilo Que você Botar Jesus na tua frente Ele vai nos conceder Tudo de bom Pra você Tá, gente? Ele vai conceder Paz Saúde Tranquilidade Tá A você E a sua família Tá bom? Fica todos com Deus Fica todos na paz Que a paz do Senhor Esteja Convosco Amém? Finalizando esse vídeo Com essa maravilha Com essa linda Coisas da natureza, gente Olha pra aqui Tem quem aguenta Um negócio desse? Não tem não, gente Quem aguenta um negócio desse Não, gente Olha pra aqui Que coisa abençoada De Deus Só maravilha de Deus, gente Olha Tá vendo, gente? É isso aí Tchau, tchau Até o próximo vídeo Se Deus quiser Fui Tchau, tchau 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 Tchau